Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a dieta! Tá começando mais um, quem manda é você! E o Mito mandou descer do carro, vamos, vamos! Gente, já vai deixando o like aí embaixo, beleza? Pra fortalecer o canal, deixa sugestões de pegadinhas aí, engraçadas e criativas Porque de onde eu pegava os desafios, que era do outro canal principal que eu perdi Eu não tenho mais, apagou tudo Então deixem aqui nesse novo pra eu estar trazendo Se vocês estão com saudades de alguns desafios que eu fazer na rua Ou quer melhorar, ou alguma nova ideia de ir na casa de alguém, fazer alguma coisa, enfim Deixa aqui, porque vocês sabem o que eu faço, né? Já fiz muita coisa aí doida, então deixa Tem medo? Não, mesmo que tu ache a tua sugestão Ah não, ele não vai ver Eu vou estar lá vendo Pode mandar aqui a sua, pode aparecer aqui no canal, tá bom? Queria compartilhar com vocês aqui, uma conquista muito grande Chega até a me... Quero me emocionar quando toco nesse assunto, mas enfim Esse canal foi uma surpresa na minha vida Porque eu criei ele num momento que eu não tinha noção do que eu queria Eu criei ele num momento que eu só criei pra me divertir E hoje ele se tornou o meu canal principal Eu sonhava em ter as minhas plaquinhas do YouTube desse canal também Não dessa forma, só com um canal Queria que o principal também estivesse junto O meu sonho era tirar uma foto com as 5 placas Dois do canal, já são vlogs, que é esse aqui Dois do canal que eu já tenho Que é o do principal, que foi excluído E o do canal principal que eu ia ganhar de 10 milhões Então, o meu desejo era uma foto com essas 5 placas Se eu tivesse com o meu canal ativo ainda Que era o de 8 milhões e meio Já ia ter batido 10 com certeza Eu ia estar realizando esse sonho a esses dias Porque eu recebi a minha placa de 100 mil Nos já são vlogs E a de 1 milhão que eu vou abrir pra vocês Eu quis abrir aqui no canal com vocês Porque é vocês que estão comigo Me dando essa força Porque vocês sabem, né? Não é fácil perder uma conta assim Gigante de 8 milhões Não é só gigante em número Mas gigante O sentimento que eu tenho por ela A história que o canal tem Então, isso me abala por dentro É uma coisa que eu fiquei Meio desanimado, não vou me ter Mas depois eu venho orando a Deus Buscando melhorias E eu entendo que se aconteceu Foi por algo maior Foi por um propósito E eu sei que ele é na minha vida Eu queria mostrar aqui As placas pra vocês, tá? Ó, que coisa linda É essa de Gerson Vlogs A de 1 milhão que eu vou abrir agora Veio essa carta aqui, ó Pra vocês que Um dia se Deus quiser Quem sonha em seu YouTube Vai receber uma dessa Porque isso é muito gratificante E espero que um dia vocês passem por isso Eu vou mostrar agora A placa de 1 milhão pra vocês Que eu ainda não vi Primeiro vai ser pra vocês Deve ser linda, né? Nossa, mano Eu tô toda arrepiada É muito lindo Nossa, mano Vocês tão vendo o reflexo de vocês aí? É isso, é mais um vídeo de agradecimento Tô muito feliz, tá? Mesmo acontecendo o que aconteceu comigo Eu não posso abaixar a cabeça Mas eu conto com vocês, tá bom? Mesmo se eu não voltar A gente vai continuar com os dois E agora não tá mais nas minhas mãos Tá na mão dele Orem por mim Orem comigo Me ajudem Obrigado por tudo E é isso Vamos continuar o vídeo Então galera Pra fazer esse desafio de hoje Então galera Quando eu falo que essa roleta online Tá deixando muita gente rica Vocês não acreditam Vejam o vídeo desse seguidor Que ele me mandou São 11h56 Tô aqui na Evipestade Vou clicar em filtrar Estado Somente vendas aprovadas Filtrar Hoje Antes da meio dia Eu já fiz mais de 13 mil Galera, esse vídeo é real, tá? É de um seguidor E você pode ganhar isso também Ou até mais Quem tem dúvida como funciona Vou explicar É bem simples Tem a cor vermelha E tem a cor preta E você tem que apostar Na bolinha que você acha Que vai cair E se cair você ganha Não tem mistério não Ó, nessa partida Eu apostei 75 reais Na cor preta E a bola caiu na cor preta Então eu ganhei 150 reais Em menos de 30 segundos E pra você começar É bem fácil Basta você fazer Um depósito mínimo De 80 reais E daí você já pode Começar a apostar lá dentro Lembrando que eles aceitam Depósito via boleto Cartão de crédito E transferência Então é isso Vamos embora pro vídeo Eu tô aqui Com meu maninho Zion Meu filho É meu filho Meu filho Como é que se pede? A benção Deus te abençoe Meu filho Galera Já vai deixando Likezinho aqui embaixo Beleza? É isso aí O moleque é desenrolado Hoje a gente vai fazer A pegadinha Dando em cima Das mulheres Das mulheres casadas Tu vai ter medo Ou vergonha? Não É desenrolado mesmo? Quero ver viu O Instagram dele Tá na descrição Do vídeo Faz um espacinho louco Lá Não é não? Segue o moleque lá Que ele tá ajudando a gente Então é isso Vamos procurar a galera Aqui na praia Pra ele dar em cima Das meninas Vamos embora? Vamos Esquece Como é que é Esquece Um jeito novo De colocar a camisinha Toda lhe o papo Então o que que acontece A camisinha de sabor Não é simplesmente Pra você chegar lá Pra que que teria graças Sabo se tu vai chegar lá E papapá Me conta Opa moços É porque Vocês chamam de um shopping De shopping De Recife Se eu sei onde é Sim Não sei não Só liso lido moça Achei você muito linda Viu Esse aqui Esqueceu Sua marido Sua mulher linda Viu Você não gosta de um novinho Não? É louco Quer dizer que tá muito Fé pra você Você não gosta não De um novinho? Não Fé pra você Achei você muito linda Viu moça Quer ir comigo Com o açaí não? Pelo Achei muito linda Viu Nunca viu uma branquinha Assim bonitissinha? Não Não Uma galega Que vocês falam É Uma galega Ela é linda mesmo Pois é Viu Tome conta Daí Viu Vete É Tô tomando Música 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 Moça, vocês são muito de um shopping aqui de Recife? Não. Sabe não? E moça é muito linda Música 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 Tem não, né? Nem tem muito tempo, porra. É, sua mulher é muito linda, né? Obrigado, eu sei. Por isso que eu acho que ele era, né? Seu pai é padeiro? Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. O meu pai é meu pai, é, pô. E o dela? Muito bem. Porque ela é um pau pra mim. No céu tem pão e morreu. Doce. Nossa, pô. Vai ficar aí estudando, porra. É, velho, porque eu já estudo, né? É por causa que eu só vim aqui pedir informação. Eu se perdi da minha mão, mas sua mulher é muito linda. É hora. Deixa eu olhar para mim e cariça. Está tudo essas coisas tentando. Vão achtas. Você vai olhar! Vai, 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 vai! Ai, não! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! E aí, ele quer ir lá não, ele falou o que? Ele falou, é moleque, sentei medo, acho que eu vou rodar nesse moleque. Foi? Uhum. Fiquei em choque. Tira aí. Olá, tudo bem? Oi. Oi. E aí? Tá relutando? Beleza, pai. E aí, tudo bom? Beleza? Tranquilo? E aí, tu achou o que dessa situação aí? Rapaz, esse cara de pão, né? Cara de pão, pô. A minha cara. Sabia não? Sabia. Ah, sabia? Sério? É, a gente já imaginou, né? Ah, mas não viu a câmera, né? É, não, não viu. Só imaginou. A gente só viu ele correndo pra lá. Correu pra lá. Oi? E aí, vocês falaram o que na hora? Não, a gente só fuma. Ele tá fumando, né? A gente já vê isso, né? Você tem internet já. Caraca, meu. O mundo é pequeno. Eu te acompanho, pô. Olha ali, ó. Grava de vermelho ali, ó. Dá um chãozinho ali, ó. César, por favor. E aí? Tudo bom? Rapaz, eu sabia que sabia. Eu conheço você, pô. E aí, tudo bom? Tudo bem? Ah, então. A gente tá botando ele pra dar em cima das mulheres. Vocês são casal? São. E o YouTube, vocês ficam assim como? Eu falei, rapaz, mas que mulherquizinho rolando. Tomasa ele. Tomasa. Olha, tem que gravar ele lá, por favor. É tranquilo colocar lá no canal? Pode, pode. Desculpa, é brincadeira. Então, é isso, galera. Esses foram os vídeos de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o likezinho maroto pra vocês no canal, beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Obrigado por tudo, tá bom? Amo vocês. Bora. 아� штasticos capa. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai não usar capa não, vocês não? Ainda tá gravando um onda aqui, ó. Que eu botoge o onda de segurança. Olha aí. Aleco metabolismo, ó, viu? Olha aí, continuar gravando aí. Até mais, tamo junto Comprei película, tá bom? Essa é a dica de hoje, tchau